Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, enviou servidores para acompanhar as investigações do conflito entre indígenas e fazendeiros no município de Viana, no Maranhão. A Fundação deve fazer um relatório com a situação no local. A repórter Lona Karen tem os detalhes. A estratégia de atuação da FUNAI foi traçada após reunião esta manhã. Foi criada uma frente de trabalho com servidores de Brasília e do Maranhão para acompanhar os desdobramentos do conflito que deixou indígenas feridos no município de Viana. Uma equipe de Brasília deve chegar a qualquer momento no local do conflito. Eles farão relatório sobre a situação. Também estão sendo tomadas providências jurídicas no Maranhão. O Ministério da Justiça também está acompanhando o caso. Por meio de nota, o Ministério informou que a Polícia Federal enviou uma equipe ao local para evitar novos conflitos e ofereceu apoio à Secretaria de Segurança Pública do Estado. No domingo, um grupo de índios gamela foi atacado no povoado de Bahias, em Viana, no Maranhão, em uma região afetada por conflitos de terra. E 21 trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo foram resgatados em um canteiro de obras em Guapó, no estado de Goiás. Segundo o Ministério do Trabalho, os operários moravam em barracos, sem colchões, água e energia, estavam com salários atrasados e se alimentavam com doações. Os fiscais também identificaram outras infrações, como falta de registro nas carteiras de trabalho, jornadas exaustivas de até 14 horas por dia durante um mês inteiro e falta de pagamento de horas extras. Os 20 trabalhadores resgatados receberam as verbas recisórias, no total de R$ 68 mil. O Ministério do Trabalho também vai liberar para todos o seguro-desemprego de trabalhador resgatado em três parcelas de R$ 937. As empresas envolvidas foram autuadas e podem ser incluídas na lista suja do Ministério do Trabalho. E o mercado financeiro sinaliza mais uma vez a melhora nos indicadores da economia brasileira para este ano. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz as informações. Um desses indicadores é a previsão de inflação para este ano. A estimativa de analistas do mercado é agora de 4,03%, bem abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,5%. Esta é a oitava redução seguida para a projeção e houve melhora também na expectativa de crescimento. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou para 0,46%. Já a estimativa para os investimentos estrangeiros diretos no país, subiu agora para US$ 78 bilhões. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. Os dados estão no boletim Fox, divulgado semanalmente pelo Banco Central, que reúne informações de análises feitas por mais de 100 empresas e especialistas do mercado financeiro. De São Paulo, José Luiz Filho. Mais atendimento para quem precisa. O número de centros de referência de assistência social aumentou em 2016. Agora, são mais de 8.200 crás por todo o país. Eu faço o caseado com a linha da mesma tonalidade e aqui também da mesma tonalidade. Mas você pode fazer ele todo preto também, que fica bonito. A aula de artesanato é o primeiro dia e o recomeço para a Olindina, que vai fazer 65 anos na semana que vem. No Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, ela encontrou um motivo para sair do isolamento. É uma maneira de não ficar sozinha. Eu não quis mais casar, me acho um pouco bem velha, então eu acho só o crochê para mim que está me aguardando. Estou muito feliz aqui, muito mesmo. Dona Eline, há seis anos, participa com as amigas do curso de tricô e crochê. Eu estava sem nada para fazer em casa e sem motivação. Então eu vim para cá e comecei a gostar das aulas, aprendi muito. Em todo o país, muitos brasileiros em situação de risco social precisam do apoio oferecido pelo CRAS. Este CRAS em Brasília atende a 11 mil pessoas. Por aqui, várias atividades de proteção básica são realizadas. Entre elas, a inclusão em programas sociais, como o Bolsa Família. O CRAS é um local público que costuma ficar perto de áreas de maior vulnerabilidade social. Os serviços oferecidos a todos que passam por aqui têm o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Nós fazemos um atendimento integral, onde é feito encaminhamentos, concessões de benefícios, dos benefícios eventuais que nós temos atualmente, é auxílio natalidade, auxílio por morte, temos auxílio vulnerabilidade e excepcional. De acordo com o Censo do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o número de centros de referência de assistência social aumentou no país. Passou de 8.155 em 2015 para 8.240 unidades em 2016. A região sudeste concentra o maior número de unidades dos CRAS, com mais de 34%, seguida pela região nordeste, com 32%. Já a região sul tem mais de 18% das unidades, enquanto o norte e o centro-oeste empatam com 7,5%. A pesquisa mostra ainda um aumento no número de centros de referência especializado de assistência social, os CRAS. Eles oferecem atendimento para quem vive em situação de ameaça ou violação de direitos. Os serviços que são ofertados para a população, para essa população, eles são complementares. Então é muito importante que haja uma integração entre a proteção social especial e a proteção social básica, para que o sistema consiga, de fato, proteger e garantir direitos dessas famílias. Ainda segundo a assessora técnica de proteção social básica, as informações da pesquisa vão servir para aperfeiçoar o atendimento à população. Ela identifica quem realiza, quem são os profissionais, quais são as atividades que são realizadas, quais são as maiores vulnerabilidades e necessidades das famílias atendidas. Então essa pesquisa serve como um diagnóstico para que a gente, inclusive, identifique os desafios e onde o sistema único precisa avançar. E nós ficamos por aqui, voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.